A paz do Senhor, povo de Deus, estamos iniciando aqui mais um Enchamas para as Nações, Marcos Rogério aqui e hoje nós vamos falar sobre a segunda chave para viver o sobrenatural de Deus nesse ano de 2019. No último vídeo nós falamos sobre a primeira chave, que é sobre você descobrir quem é você em Cristo e o texto que nós lemos, vamos reler aqui, a meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos Salmos 119, verso 62, a primeira chave foi você descobrir quem é você em Cristo, a segunda chave hoje vai ser assim a meia-noite me levantarei, como você já descobriu quem é você em Cristo, mas agora tem uma meia-noite O fato de eu descobrir quem eu sou em Cristo não vai me tirar de viver uma meia-noite de viver períodos de tribulação, de viver períodos de dificuldade E meia-noite na Bíblia fala de momentos dificílimos, fala de escuridão, fala de tempestade, fala de luta, fala de você olhar e não ver a saída Muita gente se perde nas meias-noites que acontecem na sua vida Não suportam as meias-noites, porque como eles não descobriram quem eles são em Cristo, eles ficam perdidos A ver navios ficam com o seu barco à deriva E aí alguns vão para as drogas, alguns casamentos vão se divorciando As pessoas vão desistindo de tudo porque não vê saída Mas quando você sabe quem você é em Cristo e vem à meia-noite Você sabe que você foi plantado com um árvore à beira de ribeiro E não vai ser uma meia-noite que vai eliminar os propósitos que Deus tem com você Então a segunda chave é Você vai viver momentos de dificuldade Você vai viver momentos de sofrimento, de perseguição, de calúnia, de difamação, de privações Mas saiba de uma coisa, Deus está no controle Ei, o que te atribula não atribula a Deus O que tira o seu sono não tira o de Deus Saiba que você está vivendo a meia-noite Mas essa meia-noite é para te estruturar Essa meia-noite é para que você busque a Ele E Ele diz Eu amo os que me amam E os que de madrugada me buscam Esses me acharão E o que eu acho interessante É que lá no livro dos reis Duas mulheres chegam até Salomão Brigando Esse filho é meu, esse filho é meu E aí Salomão diz assim O que é o filho? Ela fala é meu Só que Está escrito lá Que uma das mães A meia-noite Ela não se levantou E ela deitou por cima do filho E a outra meia-noite Ela estava dormindo Ela não amamentou o filho O que você está fazendo na meia-noite? Você está vivendo Você está vivendo na meia-noite Só que a gente não tem espaço na nossa agenda Para os momentos difíceis Eu quero já te preparar O dia mau vai chegar O dia da dificuldade vai vir O dia da luta vai chegar Vai chegar aquele dia que você nunca sabe de nada Mas o que é que você vai fazer Quando esse período chegar na sua vida? Talvez você já esteja vivendo um período de meia-noite O que é que você vai fazer? O que é que você está fazendo? Vai querer tomar esses remédios e se matar? Vai querer pegar uma faca? Colocar uma corda no pescoço? Mas se você descobriu quem você é em Cristo Você sabe que essa meia-noite vai passar Eu quero deixar uma palavra Essa segunda chave A sua meia-noite vai passar O choro pode durar uma noite inteira Mas a alegria virá pelo amanhecer A segunda chave é Você vai viver uma meia-noite Mas é só um tempo Ela vai passar Então, ei Se anima Eu acredito que a sua meia-noite está acabando Eu acredito que o seu dia vai raiar Como a luz da aurora Vai brilhando mais e mais Até ser dia perfeito A sua meia-noite veio Mas ela vai passar Essa meia-noite Que você está vivendo no seu casamento Na sua vida financeira Com os seus filhos Na saúde Essa enfermidade que assolou o seu corpo É uma meia-noite E aí, ei Deus está dizendo Vai passar essa meia-noite Não é o fim É só um período Que eu estou te treinando Te preparando Porque nessa meia-noite Eu vou fazer você ser luz Para dissipar as trevas E usar a sua vida Como para testificar E glorificar o meu nome Diz o Senhor Fica com essa chave Se prepara para esse dia Que vai vir Esse dia vem para todo mundo A Bíblia é um livro Onde todos os heróis da fé Passaram pelas suas meia-noites E eles venceram Primeiro Eles usaram a primeira chave Eles sabiam que eles eram em Deus Segundo Sabiam que Deus estava no controle Então Se você está vivendo A pele de meia-noite Ela vai passar Se você não está vivendo Se prepara Porque vai vir Essa é a segunda chave E se quando você está preparado Essa meia-noite Não vai te engolir Ela não vai fazer você sucumbir Ela não vai fazer você desistir Ela não vai fazer você Abandonar tudo Porque vai passar É só um período de dificuldade Vai passar Fica com essa segunda chave E até a próxima No Enxamas para as Nações E não se esqueça Você nasceu Para estar em Enxamas para as Nações Deus abençoe E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima